O que é isso? Funciona. Oi. Eu sou o Leonardo. E você é linda. Você é um estouro, brilha, eletricidade pura. Eu vou buscar você às oito e vai ter uma noite que nunca vai esquecer. E pra onde a gente vai? Boas notícias. Eu entrei pra equipe do novo satélite de vigilância equipado com laser do Departamento de Defesa. Com licença. Se vamos mudar de assunto, acredito que eu tenho a vez com a capivara. Um roedor do tamanho de um bebê hipopótamo. Parabéns, Howard. Obrigado. Eu vou precisar de uma autorização da segurança. Então o FBI pode entrar em contato com vocês. Opa, opa, opa. Eu não quero falar com o FBI. Por que não? Porque eu sou moreno e falo engraçado. Eles só vão checar os meus antecedentes. Não importa. Eles vão achar um motivo pra me dar uma passagem só de ida pra Gandilândia. A propósito, quando eu falo, não é ofensivo. Não seja ridículo. Você está aqui legalmente. E daí? Sabe há quanto tempo eu não passo pela segurança de um aeroporto sem fazer uma colonoscopia? Pois é, eu me esforço pra tornar o nosso horário de almoço educativo e informativo. Mas a insistência de vocês em falar de suas próprias vidas frustra as minhas tentativas. Tá, Sheldon, fale sobre os roedores gigantes. Não. Vocês desperdiçaram seu tempo comigo e agora o momento passou. Alimentem-se da sua decepção. Assim como a capivara se alimenta de suas próprias fezes. No início o universo era...